A CIDADE NO BRASIL Se o título vai ser mau, não sei porque vou fazer esta experiência aqui convosco para vocês verem E este artigo aqui é um artigo básico para nail art mas que é difícil encontrar bom E portanto eu não posso dizer que isto tem uma novidade porque novidade não é Mas este artigo aqui, boa qualidade, é difícil de encontrar e vocês já vão perceber porque quando eu mostrar Quando eu mostrar, que vou mostrar agora entretanto, não é? E então é nada mais nada menos do que microesferas, como vocês podem ver aqui Tenho aqui de várias cores e vocês agora devem estar a pensar Pá, microesferas, pronto, a gajo endoideceu porque vídeo sobre microesferas não tem nada a ver Tem a ver sim, porque como eu disse, microesferas de qualidade são difíceis de encontrar E o que eu chamo de qualidade é aplicarem microesferas, imaginem que querem aplicar microesferas douradas no vosso design Porque o dourado fica lá bem e o prateado não fica bem, por exemplo Porque há designs assim Isto, já não falando das cores azul, preto, verde e essas cores assim mais diferentes Portanto, estou falando já das cores mais básicas Vocês querem aplicar microesferas douradas? Aplicam microesferas douradas no vosso design e no fim, quando vão atirar a goma do brilho A microesfera perde a cor, portanto ela volta a ser prateada E às vezes é um prateado assim até meio manhoso, não é bem prateado É uma espécie de qualquer coisa, mas pronto, é tudo menos dourado E então, aqui há dias, eu andava a passear pelos AliExpresses da vida E vi estas microesferas aqui Abri o link completamente por acaso, porque já tinha desistido de procurar Abri o link completamente por acaso E vi, e realmente gostei das microesferas Pensei, é pá, realmente se elas forem como nas fotos Elas são maravilhosas Porque reparem Eu vou fazer aqui o zoom mais... pronto Não sei como é que é de dizer Estas aqui são microesferas... Elas não são bem pretas É uma espécie de cinzento escuro, elas são super bonitas Depois têm as prateadas Que são estas aqui Lindíssimas Depois têm estas cobre E para quem quiser ver a diferença entre o cobre e o dourado Portanto, estas são as cobre, estas são as douradas E depois ainda havia estas aqui Que são douradas, mas são de diversos tamanhos E eu estava então... abri o link completamente por acaso Porque como eu disse, já tinha desistido de procurar E entretanto olhei e vi que havia bastantes encomendas Para este artigo das microesferas E eu pensei, é pá, mas tanta gente encomenda isto Algum segredo esta percaria deve ter, não é? Porque podem não ser lá grande coisa Mas porquê que tanta gente está a encomendar este artigo? Porque, como vocês já sabem Quando vocês vão encomendar a sites como AliExpress E bem, não sei o que é que convém Antes de encomendar Ver os feedbacks dos outros compradores Que já compraram antes de vocês Que é para ver se eles gostaram Será que aqueles que eles estavam à espera Vocês, através das críticas, conseguem perceber se o artigo é bom ou não? E nas críticas, eu vi algo espantoso Que me fez encomendar Encomendei também estas aqui Vou-vos mostrar que o vendedor, acho que não é o mesmo Estas aqui são... é branco, mas é um branco pérola Como vocês podem ver E agora para os designs de verão e assim As conchinhas e tal e não sei o que Mandei vir então estas também Conclusão Um feedback então Destas microsferas aqui Estes potos maiores Era... o feedback era ótimo Fui ver então nos comentários E vi lá assim umas coisas Eu pensei, não, pera lá Isto deve estar trocado Deve ter aqui um efeito especial qualquer Que reproduza os bons feedbacks e não sei o que Deixem-me lá encomendar E vou ver O que é que se passa para toda a gente comprar estas microsferas E portanto, se calhar Comprei uma grande bosta Mas vou-vos mostrar então Se realmente é bom ou se não é Para já na descrição Dizia que as microsferas Eram mesmo de metal Porque há microsferas que são de plástico E depois tem aquela espécie de cobertura Metálica Que depois quando vocês passam o cleaner Por cima A cobertura sai toda E elas afim ao cabo nem sequer são de metal Estas aqui estavam a dizer que são de metal E então eu mandei vir Para experimentar Para vocês verem E para eu ver também Se realmente Era aquilo que as pessoas estavam a dizer E então Há uma coisa que eu sei Porque eu já fiz a experiência E vou fazer agora a experiência aqui também Para vocês verem Eu só não sei ainda Se a cor vai sair ou não E também vou-vos fazer a experiência Para vos dizer Se a cor sai Não são boas Se a cor não sair São obviamente Mais do que boas Porque vocês sabem Tanto tão bem como eu É difícil de encontrar Boas microsferas Sejam elas No AliExpress Que custam 50 cêntimos um pote Seja marcas Conhecidas e reconhecidas Que vendam microsferas A 500 euros o pote Pronto Normalmente Eu já comprei das mais baratas Já comprei das mais caras E todas elas Nenhuma valia nada Portanto Se estas forem muito boas Vai ser a primeira vez Desde que eu faço unhas Que eu encontre Microsferas realmente boas Portanto O primeiro teste Que eu vou fazer Uma vez que estava escrito Que isto é metal O primeiro teste Que eu vou fazer É ver se realmente Isto é metal E como é que eu vou fazer isto Vou aproximar aqui um imano Portanto um imano destes aqui Que é aqueles imanos Para os verniz magnéticos É este imano aqui Por acaso este aqui Tem os dois imanos Vou aproximar o imano E não sei se vocês Conseguem ver aí Que Olha Até pega no frasquinho Com o imano e tudo Portanto As microsferas São sem dúvida Absolutamente nenhuma metálicas Porque isto está ali A abanar tudo ali dentro Sem eu tocar Sem eu abanar o frasco Portanto estas Estas são metálicas Estas são as Estas que eu experimentei Primeiro são aquelas De vários tamanhos As douradas Depois temos aqui As prateadas Oh Isto é muito É muito engraçado Mexer com elas assim Portanto Estas também são metálicas Vocês podem ver O frasco não tem nada de metal É só plástico Depois estas são as cobre Mesma coisa Portanto vem tudo atrás Se vocês coisarem o imano Portanto isto vem tudo atrás Igual para as douradas Ok É metálico E depois Obviamente não podia deixar de estar estas Que são aquelas cinzentas Maravilhosas Metal Agora resta fazer o teste Se realmente a cor vai sair Se não vai sair Não sei o que Porque é isso que nos está Que é a atormentar Ups Enganei-me no zoom Portanto o que nos está a atormentar É saber realmente Se a cor das Das microesferas Se vai à vida Ou não Vou afastar o imano Porque não me apetece nada Que elas Ao abrir o frasco Venha tudo Venha as microesferas Todas atrás E o que é que eu tenho aqui Tenho aqui um pop Ou um mostruário Olha lá como é que chamam isto Que ainda não percebi E vou pegar aqui Num pincelzinho Daqueles assim mais Mais pequenitos Mas não vou pegar num pincel assim Muito novo para fazer isto Porque um pincel assim Tipo destes Chega muito bem E o que é que eu vou fazer Vou aplicar as microesferas Um bocadinho de cada Neste pop aqui E vou ver Vou catalisar Portanto vou aplicar com top coat E vou catalisar E depois vou esfregar Com Portanto com O cleaner Que é para ver Se elas Perdem a cor Ou se não perdem a cor Porque aí sim Vamos saber Se realmente elas são boas ou não Porque o metal Também pode ser pintado Eu espero que não E espero que a cor Não venha atrás Mas para termos a certeza Bora lá Eu podia ter começado Por aplicar só um bocadito Mas isto é lá Tudo à gruta Apliquei na unha toda Nem sabem como é Que vou pôr isto Acho que vou fazer tipo Uma florzinha de cada Digamos assim Deixa-me lá pôr um bocadinho De coisa aqui e tal Que é só para fazer A experiência Para vermos E então Vou dar um bocadinho De top coat Alguém E eu vou fazer Uma florzinha Isto é difícil Porque elas Elas são um bocadinho Mais Ah Elas estão a escorregar Portanto elas são um bocadinho Mais pesadas Do que as outras Pelo menos é a sensação Que me dá Quando estou A pegá-las Com o pincel Um pincel Com um bocadinho Aliás de brilho Na ponta Pronto Esta não quer sair Me apetece E eu vou pegar Em outra Vou fazer uma espécie De uma florzinha Com cada uma Ai Eu estou fora Do enquadramento Desculpem-me Se isto acontece Mas Realmente Às vezes É difícil De olhar para aí Enquanto eu estou A fazer isto Portanto Como eu estava a dizer Vou fazer uma florzita Só e apenas Com cada uma Portanto aqui A primeira florzinha Que eu apliquei É Destas aqui Que são De diversos tamanhos Depois Eu nem sei se cataliso Se não cataliso Eu vou catalisar Enquanto Pelo menos 10 segundos Enquanto estou Aqui a abrir O outro frasco Porque Estou com medo Que elas escorreguem Elas são um bocadinho Mais pesadas No pincel Eu notei isso E elas também São maiores Muito maiores Do que estas aqui Portanto É normal Que sejam mais pesadas Então Catalisei 10 segundos Agora vou aplicar Aqui mais Uma pintinha De top coat Que é só mesmo Para fazer Para aplicar As próximas Portanto Estou cá a fazer Uma florzinha Já agarrei uma catrefata Delas Não queria agarrar tantas Mas também Não faz mal Portanto Fiz agora aqui Uma coisita qualquer Com as prateadas E vou catalisar Já também Porque elas Este top coat É super líquido E para este tipo De trabalhos É uma aposta Mas também Só uso isto Para os vídeos Portanto Também acaba Por não ser Grande problema Portanto Já está Este bocadinho Eu sou eu Já está Agora Vou pôr aqui Ah esqueci-me De abrir o outro frasco Eu vou fechando Os frascos À medida que vou Aplicando As microsferas Porque Se elas forem Se eu tivesse a certeza Que elas fossem mais E mesmo assim Não me apetece Ter microsferas Aqui a A voar Por todo o avoar Manoira de falar Caídas pelo chão Não sei o tipo Já me aconteceu Uma vez Virar um pote De microsferas E não foi Coisa bonita De se ver Portanto Vou aqui Pôr mais uma pintinha De top coat Para Pôr aqui Desta vez As Portanto As acobriadas Ok Vou abrir Hop E vou catalisar Novamente 10 segundos Só para Isto Tentar não escorrer Mais Puxar aqui O meu frasquito E de seguida Vou aplicar Estas Que são As douradas Hop Ora bem Aplicar mais uma Mais um bocadinho Do top coat As microesferas As microesferas Douradas Estão ali E Vou O catalisador 10 segundos Fechar o frasco Eu adoro estas Estas aqui Estas Cinzentas São Lindíssimas Eu nunca tinha visto Microesferas Desta cor Elas são mesmo Bonitas A parte de serem Metálicas O que é prático Também Imaginem que vocês Estão a utilizar Microesferas E Agora De repente Lembrem disso E de repente Entornam o frasco Ou que vocês Pegam no imã E passam por ali Por cima Naquela zona E Tenho a certeza Que elas vêm Logo atrás Mas Vou fazer o teste Também Já agora Para nós ver Portanto Vou aplicar Aqui mais um bocadinho E vou aplicar Estas microesferas Magnificamente Lindas Adoro Estas microesferas Aqui E vou Catalisar 10 segundos Também Para efeitos De experiência Vou experimentar Aquilo que acabei De dizer Ou seja Vou vazar Aqui Umas microesferas Aqui Portanto Elas estão Ali algumas Vocês conseguem ver Penso eu que conseguem Espalhá-las Mais um bocadinho E Depois Vou aqui Com o meu imã E como vocês Podem ver Elas estão Todas aqui Portanto Não ficou nenhuma No chão Agora Como é que Eu as vou tirar Daqui Não sei Vou tirá-las Com a mão Vê se consigo Mas vou deixar Isso para daqui a pouco Que é para vocês Não estarem muito tempo À espera Ao mesmo tempo Vou também Aplicar Algumas destas Estas é aquelas Brancas Meio pérola Que eu vou mostrar Que eu vos disse Também vou colocar Vou deixar o link O link na descrição Para quem quiser Atenção que este vídeo Não é patrocinado Portanto Isto foi só Um à parte Vou colocar aqui Neste cantinho Um bocadinho Top coat Estas são aquele Branco pérola E eu tenho Praticamente a certeza Que a cor do branco pérola Vai sair Mas Vou esfregar-las também Porque também Não custa nada Dar uma esfreguela Zita nestas Nestas microesferas Aqui Portanto Vou catalisar isto Mais 10 segundos E vou ver aqui Uma coisa Eu penso Que já não tenho Daquelas microesferas Ranhosas Que eu estava a dizer Há bocado Que perdem a cor Mas vou ver Se as tiver Elas vão estar Aqui na minha gaveta Mas eu penso Que já não tenho Porque penso Que Já as mandei Para o lixo Ou então Não sei Que aqueles X Mas penso Que já não estão cá Deixem-me cá ver Eu tenho aqui Umas pretas Mas eu acho Que elas são De Plástico A menos que eu esteja Errada E Para vocês verem Aquilo que eu Queria dizer Há bocado Eu vou aplicar Estas de plástico Também Um bocadinho Aqui no meio Mais uma vez Estava fora De Ora bem Vou aplicar Um bocadinho Aqui no meio Destas aqui Pretas Que eu acho Que elas são De plástico Que é para vocês Verem A diferença Porque estas De plástico Normalmente Estas aqui Já não me lembro Estas pretas Mas acho que a cor Também acabou por sair Já não sei muito bem Mas Fazer a experiência Completa Está tudo aqui Agora sim Vou catalisar 60 segundos Portanto O sonho De qualquer pessoa Que gosta De aplicar Microsferas É Fazer isto E já não ser Preciso fazer Rigorosamente Mais nada Ou seja Não seja Preciso Aplicar Top coat Por cima Agora Se vai funcionar Não sei E mesmo se funcionar Não sei qual vai ser A durabilidade Mas em princípio Se eu esfrego Com o cleaner E até vou experimentar Esfergar com acetona Que acetona é um produto Assim um bocadinho Mais corrosivo Do que o cleaner Vou também Aproveitar e esfergar Um bocadinho Com acetona Que é para ver Se realmente fica bem Se elas resistirem A acetona Eu penso que elas vão Resistir às lavagens Portanto lavar a louça E sei lá Todas essas coisas Que nós fazemos Que é mesmo assim E portanto Já vamos ver isso Faltam só 10 segundos Vou limpar aqui O meu frasco de brilho E já está Portanto Isto já está Catalizado Eu vou vos mostrar Primeiro Antes de esfregar Como é que elas são Portanto isto não tem goma nenhuma Mas aqui Para os efeitos do vídeo Eu vou esfregar Para vocês verem Portanto as primeiras Aquelas ali em cima Estas Eu queria que a luz Incidisse bem Aqui Ah Já está Portanto estas primeiras aqui São aquelas douradas De vários tamanhos Que como vocês veem Estão douradíssimas Mais dourado que isto não há Depois temos aqui As prateadas Que são super bonitas Temos aqui As cobre As acoloreadas As acoloreadas Temos aqui as douradas Que são do mesmo tamanho Aquelas mais pequenas Temos aqui Aquelas Aquele cinzento Escuro E depois temos aqui Aquelas brancas Tipo perla Que eu também vou pôr um link Na descrição E depois aqui no meio Temos aquelas pretas Que acho que até são De plástico Que eu já tinha Que não foram Aqueles que eu encomendei agora Portanto como vocês veem Todas elas estão naquelas cores Lindas e maravilhosas Com as quais elas vieram Eu agora não vou tirar o zoom Porque eu vou aqui buscar O cleaner Portanto tem aqui um pad Bem bebido Aliás vou tirar um bocadito Vocês não acabam por não ver nada Vou esfregar As microsferas E vou esfregar-las Simplesmente Como se não houvesse amanhã Pronto Como se eu tivesse A esfregar a unha Para tirar tanta sujidade Tanta sujidade Que coisa Vou esfregar Muito esfregar 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 E vou mostrar-vos o resultado Da coisa Ok E então é assim Deixem-me cá verificar Se por acaso Que cá Sinceramente Eu estou Super espantada Pelo menos agora Com o clínio Com estas Microsferas Se eu tivesse aqui Daquelas Aliás Esperem lá Que eu Eu nem me lembrei Mas como é que eu nem me fui lembrar De uma coisa destas Esperem lá Porque eu ainda tenho aqui Daquelas Douradas Que perdem O ouro Se é que se pode Chamar assim E então Aqui Ainda tenho aqui Um espacinho Nesta unha Portanto Aqui neste sítio Aqui neste sítio Onde vocês vão ver Eu vou aplicar um bocadinho Destas douradas Que eu tenho aqui Portanto Vou aplicar algumas Para vocês verem A diferença E vou Catalizar isto E vou catalizar Um minuto Que é para vocês não dizer Ah mas Se calhar é porque o gel Estava muito catalizado Ou estava pouco Não sei o que Que isso não interessa nada Porque elas não estão Cobertas com gel Eu já me esqueci Tinha destas aqui E portanto Vou comparar Porque estas aqui Normalmente A cor vai sair Pelo menos Nas vezes que eu já experimentei A menos que isto agora Queira dizer Ah Agora de propósito Para o vídeo A cor vai ficar Que é para parecer mal E então Eu vou deixar isto Catalizar E volto já Para vos mostrar O resultado Ora então Isto já acabou de catalizar Enquanto isto esteve a catalizar Eu estive a limpar O meu ímã Portanto Foi super fácil Foi só puxar As bolinhas As microsferas Até aqui Com o dedo E tirar E colocar de volta No frasco Portanto É a coisa mais simples Que há Portanto Isto já está Catalizado E agora Eu vou esfregar novamente Para vocês verem E eu já vi Não foi preciso esfregar muito Já começou a fazer efeito Até vou esfregar menos Do que aquilo que fiz há pouco Que é para vocês verem A diferença Eu vou colocar o zoom Muito maior Para vocês Conseguirem ver Ou não Porque agora Eu queria que isto focasse Mas como deve ser Alô? Portanto Vejam Reparem Nestas microsferas aqui Que são aquelas Fuleiras Que eu tenho Que não são todas Do mesmo tamanho Também Mas que são Daquelas Que não valem Na dita Tá? Porque como vocês veem Umas estão douradas Numa parte Mas na parte de cima Onde eu esfreguei Com o cleaner Elas estão Prateadas Portanto Eu não sei Se elas são de metal Ou não Faço a mínima ideia Também não interessa Mas o que interessa Mas o que interessa Aqui é que Pelos vistos Todas estas Aqui As metálicas Que eu comprei Agora há pouco tempo Portanto chegaram agora Acho que foi antes de ontem Ou qualquer coisa do género Portanto As de metal Que eu vou colocar No link abaixo Vocês não perdem a cor E vocês viram Que eu esfreguei Como se não houvesse amanhã Portanto Não esfreguei Devagar Nem Nada do género Ok? E vocês viram Estas Estas que eu vou pôr no link Não perdem a cor E as velhas Que são estas aqui Do meio Perdem a cor E agora Eu vou experimentar também Esfregar isto Com acetona Como eu disse Porque a acetona É Um produto mais corrosivo Digamos assim Do que o cleaner E eu tenho a sensação Ah Tenho a sensação Que se O brilho Se a cor Aliás Destas micro esferas Não Como é que eu te explicar Não sair Com acetona Eu penso que também Não vai sair com água De nós A lá tomarmos banho E assim Essas coisas Portanto Penso que também Com água Não irá sair Mas Não prometo nada Vou esfregar então Com a acetona Para vocês verem Lá está o zoom Esta máquina Havia de ser automática Portanto Vou esfregar então Assim como eu fiz Há bocado Com o cleaner Mas desta vez Com acetona E deixem-me que vos diga Que eu estou Completamente Atordoada Com Não só Não com o cheiro da acetona Que por acaso Não é um cheiro Que eu gosto muito Mas com o facto De eu estar aqui A esfregar As esferas Com acetona E isto Não sai Nem por nada Quer dizer Houve uma aqui Que saiu Que eu já vos mostro Portanto Como vocês podem ver Todas elas Estão exatamente Da mesma cor Que estavam Que estão nos frascos Pelo menos Aquelas 5 Dos frascos De plástico Que eu Que eu Experimentei Portanto Estes frascos aqui Olha Os frascos pretos Quer dizer Meti a tampa E não fechei o frasco Agora veio a tampa Sem o frasco Portanto Foi muito engraçado A espécie de mini infarto Que eu agora estive aqui A pensar que já tinha Tornado tudo Portanto Aquelas metálicas Estão completamente intactas Seja esfregando com Cleaner Ou com acetona As únicas Que mexeram Obviamente Claro Foram estas aqui Estas douradas Que são aquelas antigas Que eu disse que tinha E estas aqui Com cleaner Não se notou muito a diferença Mas com acetona A cor destas brancas Assim tipo pérola Saíram Portanto Eu acredito Que se vocês Colocarem estas brancas E taparem Logo Com Com gel Eu comprei Estas brancas Para uma coisa Bem específica E então Elas vão ser Encapsuladas Portanto Não sei Penso que a cor Vai aguentar Porque não vai estar Em contacto Com água Nem com nada Agora Estas aqui Ficam sempre salientes E estou Super 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 Contente Com elas Lá fiz Eu uso-me ao contrário Outra vez Portanto Estas aqui São bonitas Aconselho Pelo menos Se for para encapsular Estas são as de plástico Coloridas Portanto Aconselho Estas microsferas Se vocês quiserem Encapsular Mesmo assim Não sei qual vai ser A reação delas Em contacto Com o gel Sendo que Aqui com o brilho Não teve Alteração nenhuma Em termos de cor Agora Minhas meninas Até me dava Até me dava vontade De apanhá-las Todas assim Com o ímã E estar aqui A brincar Três dias Com isto Deixem-me que vos diga Deixem-me que vos diga Que estas Estas Microsferas Aqui Deixaram-me Completamente Embasbacada E deixem-me até Que vos diga Que eu até Vou já encomendar Mais Antes que já Não haja Porque elas São tão raras De encontrar Vou inclusive A mandar uma mensagem Ao vendedor Para ver Se ele tem Outras cores Metálicas Que pode eventualmente Ter Eu duvido Que tenha Mas vou tentar Eu fiquei Super contente Com estas microsferas E eu não podia Deixar de fazer Um vídeo Sobre isto Porque realmente É um artigo básico Praticamente Toda a gente Tem Ou pelo menos Já trabalhou Com a microsferas Mas O problema Que eu disse Ao início De perder a cor É muito frequente Que tem todas elas E portanto Eu achava Que tinha que fazer isto Esta experiência Em vídeo Para vocês Verem Porque isto é um artigo Excelente Relembro que este vídeo Não é patrocinado Tanto como vocês sabem Eu dou sempre Uma opinião honesta Seja que goste Seja que não goste Não posso dizer Que não gosto Destas microsferas Porque gostei É assim que as vi Nas fotos E às vezes O que nós recebemos É muito diferente Daquilo que As fotos Dos sites Mostram Mas Estas microsferas São de facto Super boas E portanto O meu feedback É super Super positivo Portanto Eu vou colocar Os links Os links Mesmo se isto Não foi patrocinado Na descrição Do vídeo Obviamente Porque vocês Eu sei Que algumas De vocês Vão Gostar Da ideia E vão-me Perguntar O link E assim Já fica O link Na descrição Pronto Espero que tenham gostado Eu adorei Estas microsferas Volto a dizer Espero que tenham gostado Este vídeo E fiquem por aí Porque Vão haver mais vídeos Futuramente Beijinhos a todas E até à próxima Tchau